Elas são gêmeas idênticas. Já te falei que ela é uma irmã distante. E rica. Só que a vida da Analu... Coitada, não tenho uma amiga. Não tem nada a ver com a da Maralisa. Mas e se elas trocassem de papel? Deixa eu viver a sua vida, Simples. E você vai viver a minha vida que você acha perfeita. Uma série com dose dupla de Heloísa BRC. Segunda Dama. Neste sábado, a partir de 7h45 da noite. Viva!